Para a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, gravação ambiental feita com auxílio do Ministério Público deve ter autorização judicial. O caso julgado estava relacionado ao reconhecimento da ilicitude de uma investigação feita pelo Ministério Público de Goiás, no âmbito da Operação Poltergeist. De flagrada em 2014, ela visava desarticular suposta organização criminosa envolvida em desvios de recursos públicos por meio da contratação de servidores fantasmas em gabinetes da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de Goiânia. Uma das pessoas que teria participado do esquema buscou o MP para relatar a irregularidade e com equipamentos fornecidos pelos promotores, ela fez as gravações que embasaram a denúncia. Ao negar o habeas corpus impetrado pela defesa de um dos investigados, o Tribunal de Justiça de Goiás entendeu que a interferência do MP não invalidou a prova porque o registro foi feito de forma espontânea. Além disso, o Tribunal Goiano considerou que não haveria exigência de autorização judicial para gravação ambiental. Em recurso ao STJ, o investigado argumentou que os precedentes citados para justificar a legalidade da prova não se aplicam ao caso, pois tratam de captação ambiental feita pela vítima do crime ou por particular no exercício de autodefesa com auxílio da polícia. O ministro Sebastião Rei Júnior, cujo voto prevaleceu no julgamento, pontuou que ainda que o uso de gravação feita por um dos interlocutores sem a proteção legal do sigilo das informações seja admitida pela jurisprudência, esse procedimento deve ser visto com ressalvas quando apoiado por órgãos de persecução penal. Para a sexta turma, a autorização judicial é indispensável para evitar que a cooperação com o órgão de persecução penal se torne abusiva, tendo em vista que, nessa circunstância, a atuação do particular o aproxima da figura do agente colaborador ou infiltrado.